Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vim fazer esse vídeo rapidinho, porque tem muita gente me perguntando sobre recarga de celular, se eu faço recarga, se eu posso indicar uma máquina, se eu posso indicar uma empresa. Deixa eu falar pra vocês. Eu comecei com as recargas, tá? Fez um mês, vocês lembram, acho que vocês lembram no vídeo anterior, acho que foi antes do Natal. Eu mostrei pra vocês a maquininha que eu peguei dessa empresa, tá? Eu não vou estar falando o nome da empresa, porque eu tô resolvendo esse problema. Eu acho antiético, antes deles me darem uma posição, né? Às vezes só acontecer isso comigo, pode ser um equívoco e tal, e eu acabar expondo o nome da empresa. Eu coloquei uma maquininha aqui, ligada na linha do meu telefone, tá? Por este motivo, por ela fazer recarga de celular. Era tudo muito simples, né? Tudo muito simples, a princípio foi me dito pela pessoa, pela representante que passou aqui, né? Nos estabelecimentos aqui em volta, e veio passar aqui no meu. Ela me disse assim, que ia instalar a máquina pra mim, ia puxar meu CPF, tralala, tudo certinho. Puxou lá, deu tudo ok, meu nome tava ok. Adriana, ó, nós vamos vir instalar a maquininha em até cinco dias. Tá ok, tá ok. Você vai pagar R$59,90 mensal, tá? Esse valor, o que eu passasse no débito. Voltando aqui, ai gente, não sei se a posição que eu coloquei aqui tá ruim. É, voltando o assunto. Então, aí ela me disse, me perguntou a máquina que eu usava antes, que, deixa eu pegar aqui. Que era essa, né, que eu sempre usei, ó, que nunca me deu problema, mas não fazia recarga de celular. E essa daqui que eu uso pelo Wi-Fi, no celular, enfim. Vamos lá. É, me disse que eu não ia ter desconto na, 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 na... Né, que a gente ia ter descontinho lá, quando passa no débito, tralala. Gostei da proposta, falei com o meu esposo. Porque aqui, gente, eu que montei a mercearia tudo, só que eu sou uma pessoa assim. Eu acho que quando a gente casa, quando a gente tem uma família, quando... Eu sempre, eu, a gente não pensa assim, mas eu penso. Mesmo que aqui seja meu, meu marido gerencie lá, onde ele trabalha. Lá no trabalho dele lá, que ele é responsável, né? Ele leva um açougue lá, e ele tem essa responsabilidade dele lá. Só que aqui é nosso, né? Ele tem o salário dele lá, o salário dele acaba sendo nosso, da nossa família, e aqui também é nosso. Então eu tô explicando isso pra vocês entenderem. Aí eu fui, conversei com ele, ele até tava no dia, acho que foi no dia de folga dele, ele conversou com a moça também e tal. Nós dois entramos num acordo, ah, vamos aceitar a máquina. Porque recarga, você não vai ganhar grandes coisas, mas vai atrair pessoas, que foi o que aconteceu, tá, gente? Não vou dizer que não atraiu. Fiz tudo isso, fui lá, imprimi um papel lá, que fazia recarga pra todas as operadoras, né? A princípio ela não me disse que só fazia com cartão, já foi aí o primeiro erro dela, tá? Não da operadora, da representante. Mas enfim, comecei a fazer recarga somente com cartão, débito e crédito, já explicava pras pessoas, tá? É, enfim, comecei a fazer as recargas, aí chegou a parte assim, eu teria que baixar um aplicativo no meu celular pra eu tá controlando, pra eu saber as porcentagens das recargas, pra eu saber o que tava caindo na minha conta, né? Cadastrei lá minha conta com ela, tudo certinho, tudo deu certo. Na hora de eu baixar esse aplicativo, simplesmente, sabe? Eu não conseguia baixar o aplicativo. Vem. Quanto é cada um? 25. É, vem daí de cima. Cigarra solta? Não tem, eu cigarra solta. Obrigado. De nada. Sim, comecei a controlar por lá. Ah, gente, agora eu vou, tá? Onde eu tá? Então, comecei a controlar por lá pelo aplicativo, já fiquei estressada, porque eu gosto de ter o... Eu sou uma pessoa, assim, controladora, assim, no quesito assim, eu gosto de tudo certinho, sabe? Gente, e aí, cês sabem, a gente que tem comércio, a gente não lembra das coisas, né? Muito assim. As dívidas a gente já tem que deixar na cara do boa ali. Eu recebo as minhas faturas todas pelo e-mail, porque eu já vou, imprimo o que for de dever, coisas do meu marido, tudo no meu e-mail, no meu celular, porque fica alertando, e eu tô sempre ciente, imprimo pra... Nada dessa fatura vinha. Aí, um dia, eu falei pro meu marido, nossa, a fatura da máquina não veio, né? Não veio no endereço, não veio no e-mail, que eu passei tudo pra mim e não tá. Tô tranquila. E será que eu vou descontar direto em conta, né? Porque ela falou que ia vir com a fatura. Essa fatura nunca que chega, daqui a pouco eu recebi uma mensagem no meu celular. Gente, aquilo me deixou tão frustrada. Tão frustrada, gente, não me queiram lembrar, eu sou uma pessoa ótima, ótima. Mas eu, estressada, eu sou melhor ainda, mil vezes. Então, tô em pé, porque eu gosto de vesticular. E eu fico sentada ali, fico toda travada. Então, eu falei, agora eu vou começar a fazer o vídeo em pé. Aí, gente, o que que aconteceu? Eu tô derramando suor. É, o que aconteceu? Vem uma mensagem no meu celular dizendo, informe, tralala, o nome da empresa, que eu tava com débito lá e que era pra eu regularizar minha situação, porque senão eu ia suspender meu CPF. Ia, né, mandar meu CPF lá pro ASPC Serasa, enfim. Eu não acreditei naquilo. Mandar dois telefones, um de WhatsApp e um de fixo. Entrei em contato no fixo, claro. Entrei em contato no fixo. Falei lá, falou, realmente, é, consta um débito. A senhora quer entrar num acordo? Falei, gente. Como assim, acordo? Ah, explica a história, só falei, não me mandaram nada, não. Então, o que que a senhora quer fazer? É, porque o valor é de 72 reais e dois centavos. Eu sou daquela pessoa, gente. É, 59 reais, cabia. 59, 59,99 pra 72 e dois centavos. Eu tava com 12 reais e três centavos a mais. Ai, meu Deus, derrubei aqui. Tô tão nervosa. Derrubei. Eu sou uma pessoa igual aquele lá do país, todo mundo deu, Cris. Qualquer centavo pra mim me deixa louca, quando eu, quando não é uma coisa que eu tô devendo. Se eu tiver devendo, eu pago cada centavo. Mas não é aquilo. Tá. Falou que era por causa que eu tinha demorado. Não tinha passado o tempo, tralala. Espequei na situação, perguntei com quem falava. Foi até as últimas consequências. Falei com todo mundo lá, enfim. Deu em nada. Eu tive que pagar mesmo os 12 reais e três centavos a mais. Tá. Falei, você pode me mandar isso no meu e-mail, porque até agora eu não recebi minha fatura. Tá. Eu passei meu e-mail pra ele, soletrei, tralala. Ele me mandou questão de... Ele falou que levava até 40 minutos. Não foi dois minutos. A fatura estava no meu e-mail. Tá. Peguei essa fatura com muito ódio. Falei pro meu marido, olha. Dependendo da situação, eu vou cancelar esta máquina. Gente, peguei essa fatura. Já tava tarde. Já tinha fechado a lotérica aqui perto. Eu também tava atendendo. Não tinha ninguém pra ficar aqui pra mim. E minha irmã já tava no trabalho. Então não tinha como ela sair pra mim e pagar essa fatura. Não tá, despedir aqui, senão vai ficar muito longo. Então, fui lá no outro dia de manhã, na quarta-feira. Toda, né, tranquila e calma. Fui lá e paguei. Não. Mentira. Deixa eu voltar. Por que que me deixou mais nervosa? Mentira. Eu não paguei, né? Eu, tá. Tô lá deitada, dormindo. Gente do céu. Judo pra vocês. Acho que quando abriu lá, eu nem lembro que horas que era. Eu sei que me ligaram cedo, cedo. Me acordaram. Me acordaram de manhã. Quando eu atendi o telefone, achando que era minha irmã do Mato Grosso. Alguma coisa interessante que eu tava, né? Pra ligar aquela hora. Tinha que ser coisa grave. Falando lá a gravação que era da empresa. Pra me lembrar que eu tinha a fatura pra pagar naquele dia. Eu fiquei revoltada. Fiquei revoltada. Levantei da minha cama com dor de cabeça. Olhei no relógio. Falei, vou esperar a lotérica abrir. Vou tá lá na porta. Que é oito e meia a lotérica abre. Vou abrir mais tarde. Vou tá lá na lotérica. Eu mesma. Porque minha irmã já tinha saído. Ela trabalha do lado da lotérica. Mas aí, quando eu cheguei lá, ela já tinha saído. Fui lá pagar. Fui pagar. Paguei. Abençoada da fatura. Quando chegou no outro dia. No outro dia. Liga outra criatura de lá pra mim. Alô. Não, me ligou no mesmo dia. De novo. Umas quatro vezes. Quando eu via a gravação, eu desligava. Eu via a gravação, eu desligava. Porque eu já tava com ódio. Bem na hora do atender as pessoas. Só me ligava nas horas mais impróprias. Enfim, eles não tem como adivinhar. Mas que chatice, né? Porque, pelo que eu saiba, eu fiz um acordo com eles pra pagar. E eu tinha até meia-noite pra pagar. Independente. E aí, eu fui. Tá. Paguei. Não atendi as ligações naquele dia. E no outro dia, esse. No outro dia, nesse hoje que eu tô falando com vocês. Liga uma pessoa de lá. Uma moça. Não lembra o nome. Eu marquei aqui no papel que eu marco tudo. Depois eu vejo. Me perguntando se eu havia pago a fatura. Eu pensei que era uma gravação. Não era. Era uma pessoa mesmo falando. Eu falei. Vocês não tem sistema? Dá uma olhada aí. Aí, ela falou assim. Não, minha dona Adriana. É que a gente tem que falar com a senhora pra confirmar o pagamento. Porque nosso sistema leva até três dias pra cá. Pra dar entrada. Eu falei. Então, você vai ter o trabalho. Esperar os três dias pra esperar. Ver se eu paguei ou não. Falei. É até bom que você me ligou. Porque eu quero o telefone aí. Eu quero saber com quem que eu cancela a máquina. Ela falou assim. Ela tem que ligar na nossa central de relacionamento. Resumindo a história pra vocês, gente. Peguei o telefone da central de relacionamento. Tô esperando dar baixa lá no sistema deles do pagamento. E vou pedir o cancelamento da máquina, tá? Porque eu não gosto de coisas que me trazem transtorno, tá? Eu já resolvi lá com eles. Eu acredito que vai dar tudo de novo. Eu... Aí, me ligaram de novo. Tiveram uma conversa comigo. E pediram pra eu estar com a máquina mais 30 dias. Pra eu poder estar vendo aí se vai melhorar a situação. Gente, eu vou voltar com vocês. Falar de novo disso aí, tá? Porque eu não vou ficar indicando pra vocês uma coisa. Sabe? Que tá me dando problema. Me dando dor de cabeça. A gente já escolhe as coisas mais rápidas, mais ágeis, possíveis. Pra ficar tendo esse tipo de transtorno. Principalmente essa parte de ficar ligando. E lembrando que você tem que pagar. Sabe? Como se você fosse uma caloteira. Mesmo que você não fosse pagar. Né? Eu mesmo assim. O acordo eles fizeram comigo no dia. Num dia. E eles venciam no outro. Sem nem me perguntar se eu podia pagar no outro dia. No mínimo eles tinham me perguntar. Só não tem jeito que pagar no outro dia. Gente, porque R$72,02, às vezes a pessoa não tem. Dependendo das situações, não tem, né? Mas enfim. Eu tô aí vendo esse problema. Se resolver tudo certinho. Eu fazer... A questão das recargas foi ótima. Atraiu o cliente. Os clientes super entrou. Entrava pra fazer recarga. Já aproveitava. Comprava mercadoria e tal. Mas me deu esse transtorno todo. E se for pra me ter esse tipo de transtorno. Eu prefiro não ter a máquina. Tá? E procurar outro meio. Então era isso que eu tinha que falar pra vocês. Beijo de luz. Fiquem com Deus. Curtam. Compartilham. O homem tá me olhando na frente. Eu fui morrendo de vergonha. Curtam. Compartilham. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Pra estar sempre por dentro das notificações. Gente, muito obrigada. Pelas mensagens de carinho, tá? Do vídeo que eu coloquei aí sobre a minha história. Eu agradeço muito o apoio de vocês, tá? Eu acho que se eu não me considero... Como é que eu vou dizer? Eu considero a minha história um testemunho vivo, tá? Pra eu estar contando pras pessoas. E estar incentivando as pessoas. Eu não vim aqui chorar miséria. Ou querer dó. Ou querer inscrito. Eu vim contar a minha história, tá bom? Muito obrigada pelo apoio de vocês. E muita gente falando que eu sou uma guerreira. Muito obrigada por quem tá falando. Vocês também são guerreiros, né? Nós somos... Gente, meu cabelo todo arrebentado. Desde quando eu comecei a amamentar. Não tô passando química, né? Meu cabelo arrebenta todinho. Tem gente que fala que é por causa da amamentação. Eu tenho que não... Invencer algum tempo pra ir no dermatologista. Sei lá. Ver isso. Porque olha, todo quebrado. Todo. Pior do que quando eu fazia química. Enfim, não foco, né? Aí... Me falaram que eu sou guerreira. Gente, eu penso assim. Só uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. O que seria... De um vencedor sem as suas guerras pra lutar. Eu ouço essa frase... Não é minha, tá? Essa frase no... Louvor da... É... Kemely? Acho que é Kemely, né? Da Kemely? É Kemely, acho que é o nome dela. E... Eu adoro essa frase. Essa frase eu guardei aqui pra mim, tá? São coisas que eu levo pra mim. Realmente. O que seria de um vencedor sem suas guerras pra lutar. Sem guerra não tem vencedor. Não tem perdedor. Mas também não tem vencedor, né? Então temos que ter, sim, as guerras aí do dia a dia. E principalmente outra palavra que eu levo pra vida. Que inclusive eu tenho aqui no meu corpo, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ó. Não dá pra entender muito bem. Gratidão, tá gente? Eu carrego aqui na minha carne, tá? Gratidão. Porque eu sou grata. Sempre fui. Mas hoje em dia eu agradeço muito mais a Deus, tá? Se eu levantar de manhã e tiver um ovo pra eu comer, eu sou grata. Porque eu já acordei muitas vezes sem ter nenhum sal pra colocar na água. E falar assim, não, hoje eu coloquei alguma coisa de sal na água. Na boca, tá bom? Então sermos gratos é sonhar. Sonhar sempre, sempre, sempre. Porque o sonho leva a gente, assim, a acreditar, sabe? Quando a gente tem um sonho, a gente trabalha com afinco. Porque a gente vai atrás daquilo. Em busca de realizar aquele sonho, no meio desse caminho, desse sonho, você vai realizando várias outras coisas, né? Pra você ter um comércio, pra você manter aquele comércio. Se você começa a estudar mais. A conhecer outras pessoas, né? Que é o caso de muitos que me assistem aqui. Então, no meio desse caminho do sonho aí, de realizar o teu sonho de ser um comerciante, de ser uma pessoa bem-sucedida, você acaba conhecendo pessoas, estudando mais, caindo, né? Porque nos tombos também fica como lição, né? A gente tem que ter as pancadas da vida. Porque as coisas, porque as coisas conseguidas com luta, com dificuldade, a gente valoriza mais, né? Você tira por um filho de uma pessoa pobre. Quando ele luta muito pra ter um celular, pra ter uma coisa assim, ele cuida muito. Ele tem muito aquele zelo, não vou deixar quebrar, não vou deixar cair. Agora, quando é um filho de uma pessoa rica, assim, não que os ricos sejam errados. Mas eu falo assim, quando a pessoa não vê o sacrifício que é pra ter aquilo lá, você tem que estar colocando sempre isso pros seus filhos, né? Então, quando você vê que a pessoa não tem aquele sacrifício pra ganhar aquilo ali, ele não liga. Ah, caiu, quebrou, meu pai compra outro, ah, não sei o que, entendeu? Eu trago isso pra minha vida, tá? Meu filho mesmo, aquele que vocês viram antes do João Miguel, ele tem sete anos. E eu faço assim, igual agora ele vai voltar às aulas e ele só estuda calçado de chuteiras. Aí eu falei pra ele, falei, pega do teu dinheiro que eu te dou todo mês e compra tua chuteira. Aí ele disse, mãe, quanto que é a chuteira? Aí eu falei pra ele, ele já tá calculando o valor do dinheirinho dele que eu dou, tá? Porque ele atende aqui também pra mim, ele faz um quebra galho, eu incentivo ele a ficar. Claro que ele não fica aqui o dia inteiro, porque ele é uma criança, ele precisa brincar. Vai morrer, velho, velho, quase matou aqui, ó. O vídeo tá ficando longo, mas é que agora eu aprendi a falar, falar com vocês, é como se vocês estivessem aqui na minha frente, eu me empolgo. Então, gente, é o que eu tô falando pra vocês, tá? Eu ensino ele assim, a controlar o dinheirinho dele, a tá sempre gastando o dinheirinho dele com as coisinhas dele. É claro que eu também compro, né? Coloco do meu dinheiro, mas eu gosto que ele veja assim. Eu falo assim, se você trabalhar, você vai ter esse dia, se você não trabalhar, você não vai. Então, gente, como eu tava dizendo pra vocês, então a gente tem que ter, tá? A gente tem que ensinar os filhos da gente, mostrar ali o dia a dia da gente, mostrar como é que é mesmo, assim, você tiver uma dívida, uma preocupação ali pra fazer pagamento, você expor isso pros seus filhos. Não agora, é claro, eu não vou ficar expondo isso pro João Miguel, porque ele tem sete anos. Apesar dele ter uma inteligência, você sabe. Mas eu sempre falo, ele fala assim, mamãe, eu posso? Eu falo, não pode. Porque ele já sabe, ele fala pro pai dele, pra minha mãe. Então, gente, continuando. Esse vídeo vai ficar imenso. Eu falo, parece que eu tô enchendo a linguiça, mas não é, porque eu tenho toda hora tomar o... Chegar o assunto. Então, ele já sabe. Ele sempre fala pra minha mãe e pro meu marido, assim, quando eles ficam na segunda, assim, falando alguma coisa, assim, de dinheiro, ele fala assim, Olha, na segunda não é bom você ficar falando de dinheiro com a minha mamãe. Porque toda terça é dia dela fazer compra lá pra mercearia. E é o dia que ela deixa até um rim dela. Porque eu tenho mania de falar isso. Fala, gente, a gente comeu o rim lá no atacadista. E aí, ele pegou isso, né, gente? Ele fala assim, não, na segunda, na terça não é bom ficar pedindo dinheiro pra minha mãe. Pra nada. Nem o real. Porque é o dia dela fazer compra e ela deixa até um rim dela lá. Quanto sim você tem, mãe? Agora ele já aprendeu, né? Ele fala, mãe, porque você fala que vai deixar um rim. Eu falo, menino, porque é muito caro. Então, gente, era só pra fechar esse assunto, tá bom? Tô falando da maquininha com vocês. Eu vou abastecer o sorvete. E vou tá falando. Teve uma pessoa também que me pediu pra falar de cachorro quente. Gente, faz tanto tempo que eu tava trabalhando com a gente cachorro quente. Mas eu vou ver se eu elaboro um vídeo falando também da venda de cachorro quente, tá bom? Nós estamos aqui pra isso mesmo, né? Vamos aprender um com os outros. Então, beijo de luz. Até a próxima. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Deixem seu joinha. Eu tô vendo que tem muita gente linda aí me assistindo. E não está se inscrevendo, nem dando aquele like maroto, né? Que serve pra o YouTube tá divulgando aí meu vídeo pra mais pessoas. Faz favorzinho pra amiga, vai. Aperta aí no gostei, né? Não gostei. Não vai te custar nada, né? E se inscreve. Faz parte dessa família. Fica por dentro dos assuntos. É isso que eu achei pra falar, tá? Até o próximo vídeo.